e acabou ficando então fora da Série A de 2025. Temos participação nesse troca de passes agora, às 9h40 da noite? Porque tem polêmica, PC, a gente não consegue passar nenhuma rodada final de Série B sem falar de uma dúvida aqui da arbitragem, porque o torcedor no Novo Horizontino está reclamando de um possível pênalti a favor do time e que o empate seria necessário para a classificação. PC Oliveira, então, está com a gente no troca. Bem-vindo mais uma vez, PC, com a gente aqui no Troca de Passos. Tem polêmica então, né? Teria aí um pênalti? O que você achou desse lance a favor do Novo Horizontino, amigo? Boa noite. É isso, Camila. Boa noite para você, para o Mansur, Martim, para todo mundo que está em casa. Uma rodada decisiva da Série B. A CBF teve o cuidado de colocar árbitros experientes nesses quatro jogos. O Bruno Arleu fez o Santos, Esporte Santos, jogo com bastante, bem movimentado, com intervenção do VAR corretamente no gol anulado e também no pênalti, naquele toque de mão do Rincón. Guarani e Ceará com Paulo Zanovelli, que ficou um tempo afastado pelo STJD, em função daquele jogo do Fluminense com São Paulo, aquela polêmica da ação do Thiago Silva, que colocou a mão na bola e o jogo teve continuidade. Mirassol e Chapecoense com Wagner Magalhães, que é da categoria Master, ex-árbitro da FIFA. E Goiás e Novo Horizontino, jogo captado pelo Braulio Machado, que estava afastado, né? Em virtude da atuação em Flamengo e Juventude, aquele pênalti marcado em cima do Gerson, naquele contato normal do Mandaca. Ficou um tempo fora, passou por um processo de reciclagem e voltou a atuar. Já estava nesse jogo e tem um lance que eu acho que vale a nossa análise, a nossa observação. O nosso time que estava na transmissão entendeu que era pênalti, eu fui consultado, fui fazer toda a análise da jogada, eu concordo com o nosso time da transmissão. Para mim, houve o pênalti e a gente vai rodar a imagem aqui para a gente avaliar no detalhe a ação do Dieguinho e aí depois a gente coloca aí para a nossa discussão, para o nosso debate. Vou pedir para rodar, por gentileza. É isso, a bola cruzada, tem um primeiro toque lá, o braço estava colado, tem o cabeceio do Neto Pessoa e aí tem a ação do Diego, do Dieguinho, antes da defesa do Tadeu. É o primeiro lance, né? Exatamente, eu quero chamar a atenção para a ação do Dieguinho, que é uma ação de bloqueio, ele salta numa ação de bloqueio, a bola tem um leve desvio no corpo dele e depois tem a ação no braço dele, ele está até tentando fechar o braço, mas a bola muda completamente de trajetória, de giro. Olha só, ela após esse contato leve no corpo dele e ele que já estava numa ação de bloqueio, a bola bate no braço dele, muda completamente o giro, sobe e aí tem a defesa do Tadeu. A Série B, a gente sempre diz que a gente recebe as imagens, né? O VAR fez a análise dessa jogada e, diferentemente da Série A, não é apresentado os ângulos para poder fazer a análise, mas levando em consideração a ação do Diego, que é numa ação de bloqueio, ele salta para impedir a passagem da bola. A bola tem um leve desvio no corpo dele, continuaria passando e ele com esse braço, que ele já estava numa posição prévia de bloqueio, ele toca nessa bola, mesmo tentando fechar, ele não ouve tempo suficiente e aí essa bola muda completamente o giro e tem a defesa do Tadeu. O árbitro leve em consideração quando o jogador está tentando recolher o braço? Sim, ontem nós debatemos aqui bastante o pedido de pênalti do Atlético Mineiro, numa bola que bateu no braço do Luciano, que, diferentemente do Mateuzinho, o Luciano estava parado, teve uma disputa, ele já estava ali posicionado e aí a gente fala que a bola é inesperada porque ele está parado, a bola vem e ele está tentando recolher o braço. Quando o jogador salta numa ação de bloqueio, tentando impedir a passagem da bola e não tem o cuidado com o braço, a regra diz que ele assume o risco da bola bater no braço dele. E da maneira como ele salta, tentando impedir a passagem da bola, mesmo resvalando a bola, não tem uma mudança significativa de trajetória, ela continuaria ainda na direção do gol após esse leve desvio. Então, na minha avaliação, foi pênalti, a jogada foi checada durante três minutos pelo Rodrigo D'Alonso, o VAR, que acabou respeitando a decisão de campo, o Braulio tinha uma boa visão, mas essa ação do Dieguinho saltando dessa maneira, ele assume o risco e a bola bateu no braço dele. Concordo com o nosso time da transmissão para derrubar o pênalti. Teremos, então, reclamação bastante da torcida do Novo Horizontino, porque com a derrota, o Novo Horizontino em quinto acabou ficando fora da Série A, permanece na Série B em 2025. PC, obrigada mais uma vez pela participação com a gente. Maravilha, só lembrando que esse lance foi aos 15 minutos do segundo tempo e a partida ainda estava 0x0. O mais curioso para mim do lance é que se ele continua com o braço aberto, ele não faz o pênalti. Ele só toca a bola na tentativa de recolher, mas como ele está indo no bloqueio, ele assumiu o risco e acabou tocando a bola e desviando uma trajetória da bola, ainda que o Tadeu tenha feito uma grande defesa. Mas se a bola passa sem bater na mão dele, tinha um zagueiro, o Rafael Donato, jogador do Novo Horizontino, estava ali, poderia matar a bola, chutar, poderia desviar para o gol, poderia estar impedido. Podia estar impedido, né? PC, obrigada então mais uma vez pela participação com a gente aqui no Troca. Até a próxima. Boa sequência para vocês.